Música Agora falando da cheia do Rio Madeira, que é outro problema, que vem afetando diretamente a economia do Acre. No último sábado, uma balsa carregada com 450 toneladas de gás de cozinha atracou no porto da cadeia velha. De acordo com o diretor-presidente da empresa, o produto é suficiente para abastecer a capital por um período de 10 dias. Outra balsa com a mesma quantidade de gás já está a caminho. Senildo Melo, cadê o Senildo, hein? Cadê o Senildo? Cadê o Senildo? Vamos lá, Senildo, com você. Mesmo por volta das 4 horas da madrugada de sábado, chegou aqui no porto da cadeia velha em Rio Branco, a balsa vindo do município de Coari, do Amazonas, trazendo cerca de 450 toneladas de gás a granel. Essa quantia é suficiente para cerca de 10 dias para abastecer o mercado consumidor aqui de Rio Branco. Para saber mais informações, eu vou conversar agora com o senhor Jaime Benchimol, ele que é diretor-presidente da empresa que está transportando o gás. O senhor me dizia que já tem, inclusive, um outro carregamento previsto para chegar em Rio Branco dentro desse prazo de 10 dias. O carregamento já está a caminho. Ele já entrou no Rio Purus e deve chegar aqui dentro de aproximadamente mais 8 dias. Portanto, esses 10 dias próximos e mais os outros 10 dias, num total de 20 dias, nós temos já, vamos dizer assim, se tudo correr bem no transporte, o carregamento suficiente para abastecer o estado do Acre pelo período de 20 dias. A partir daí, espera-se que já parte da solução com a BR-364 tenha sido encontrada e, portanto, esse suprimento que anteriormente vinha de Porto Velho possa ser parcialmente reestabelecido. Caso não ocorra, nós vamos continuar trazendo por essa modalidade, desde que o nível do Rio Acre e as condições de navegação do Rio Acre assim permitam. Obrigado, então, pelas informações. Então, portanto, é isso. Aqui, a gente pode ver que tem homens do Corpo de Bombeiros presente no local para garantir a segurança do transporte e o detalhe é esse. O produto chega naquela balsa, a granel, é transferido para esses caminhões-tanques e levados até a empresa, onde são distribuídos para as botijas e, logo depois, revendidos em vários pontos do estado do Acre. Com imagens de David Shesman, Senildo Melo, para o Gazeta Alerta.